E aí galera, beleza? Não tá mal jarar na parada com mais um vídeo Começando a partir de agora Vamos jogar Suffering Capítulo 8 Let's go então Vamos jogar Eu aperto esse aqui Tamo aqui Dentro Vou seguir na terra que eu tô com medo Só tenho Sem bala, só tenho a 12 E aí Luiz, minhas balas foram tudo Tá bom, mas quem traguei O cara já chega roubando, arrombando mesmo É vida louca mesmo Tô cheio de granada, velho Quero uma pistola Copia, olha a copia Aqui eu saquei Estou fora do sanatório Com quem? Nós achamos Nós achamos que não estamos sozinhos Estamos ouvindo sons estranhos Você sabe Como eu não sei o que é É estranho, Kennedy Saiu para dar uma olhada Ele ainda não voltou É estranho Além disso, o cachimbo Quebrou o terremoto Se possível, poderia Trazer um becker de ferraria Esse cara é muito agradecido Serjeito Ele chegando Cara, tu tava falando isso com o que é, rapaz? Esse aqui é o teu rapaz Os caras falam comigo Numa... O que é que é que é que é? O que é tio? Agora estão pegando fogo aí Estou te matando aqui Eles também estão, eles também estão Estes caras aí Estes nós Você mata sozinho Cuidado com fogo Olha a fogo tio Mandando em revolva Agora sim Eita porra O que é que eu estou fazendo aqui, meu rapaz? Eu achei que só não tem gente jogando Não achei Tá vendo eu jogar? Mas eu achei que tá jogando também Achei que tá ali na cama Vendo eu jogar Meu traga o espectador Olha, eu tô pensando A gente que é de matrugada Que vem os pornô aqui Eu achei que é na cama Vendo a gente Vendo o pornô Daí é foda Já tem que descobrir ele E a coisa é muito obrigada A gente que viu aí Pra quem tem uma ultimação Tá vendo como é que é Nenhum? Por favor, a gente Quando você tá na presença Que a tua namorada Dei mal ultimação Fica bem É, né? A minha namorada Tá sem caralho Ele me ocorre 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 Deu outro Ele me ocorre O que é? O que é? Vendo o próximo Nossa, os itens Vamos ver como é Que vai ser Que vai ser pra frente Ele Vai procurar o desenho. Vai para o botão. Vai para o botão. Vamos pegar aqui. Vamos pegar os botões. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Corre não, correu fiel, mas correu também rapaz, peguei uma munição aqui, opa, coisa linda, peguei mais coisa aqui, agora vou ter que voltar de novo, mas foi por uma boa causa. Mas então, beleza, peguei uma munição, vamos abrir essa porta, abre a de sesamo, eita tio, corra de sangue, quem está misturando aqui rapaz, vou abrir esses copos aqui, esses balucos aqui, é, abrir essas coisas aqui, munição de revolva, vou pegar dois mesmo, porque dois é mais top. A revolva é duplo, pra cá não tem nada, eu vim pra cá voltar, acho que estou voltando né, é sempre uma vossa pilha era toda, vê se a gente encontra alguma coisa, tem um cara morto aqui ó, metade pra fora, metade pra dentro, o intestino dele aqui está todo jogado, rapaz, isso aí foi bem comido, não leva na mala esse gente, fez malicial luz, capitão, Hermes, Dwight, Cemetery. Madelete, The Nermen, The Nermen, The Nermen, The Nermen, The Nermen, The Nermen of the Constitucion, né, cara, meu inglês é top de linha, velho, inglês é a primeira, inglês do Geo Santana, velho. Mas tem que pegar os itens, já tem muito sinalizador, tá beleza, aqui na casa vou procurar alguma coisa né, sempre tem. Pegamos o Prison Cemetery, aqui tem uns bagulho dele na tronco de árvore, árvore da peste tá ficando, tá arrivando cemitério, já é que vai desumir aqui, acho que não né? Vou botar agora, vamos embora aqui, só os Lapidzi 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 LABIDZI 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 Caraca, que é o que vai, pera a calma aqui mano, e aí pechou! E aqui eu vou levar um saco de tudo. Mas não dá de teoria aqui não. Ele vai falar de fantasma. Ele vai ver o fantasma do outro lado da merda. O cara tá aqui, esse fantasma. Esse fantasma ali também, cara. E aí ele vai dar muito merda. O óleo e tudo. É tudo. Mas mais escura. Caraca eterna. Opa, 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 opa. Eu estava no plano. Eu nunca velho novo. É uma negocinha aqui. Ele tiver que me derrubar. Eu não sei mais. Eu não fiz isso. Chega ali pra fora. Eu ia pra cá porque tá chovendo. E aí ele vai me mandar no meu quarto. Daí ele vai me mandar no meu quarto. Daí não dá. Ah, vai repetir só, tio. Ah, tu vai repetir aqui? Não vai falar pra mim não. Não vai repetir. Não vai repetir. Tem nada aqui, tem nada aqui. Não vai repetir. Não vai repetir. Parece um disco. Vamos pra cá então. Esquerda. Tá pra cá mesmo. É. 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 Esquerda grita. Minha mãe mandou escolher-se daqui. E ainda não tem nada Olha meu passo de... balé Olha meu passo de modelo Olha minha bunda bunda flácida Por que que fiz isso Primeiro retrasar distinta Não diga para mim retrasar distinta Eu vim para cá não tenho nada Só dinamite Só dinamite É, não é nada. A gente não vai morrer porque a gente vai cair, né? Porque vai ser o trouxa que vai pular. Vai morrer. Só que eu fiz uma vez só isso. A gente põe ele lá embaixo, mas a gente morreu. Minha criança não tem ciência em casa, tá? Já tem que pular o muro pra saber que vai morrer. Mas vai com isso. Não seja o trouxa. Bora então. E então esse inimigo me pediu para dar uma arma para defender... O inimigo tem uma arma! Desculpe-o! Vou pegar a puta, vocês vão me matar! Não! Olha o que aconteceu com o oficial. Eu quero melhor vocês e vocês vão me matar! Olha a puta puta que pariu! Tá tudo bem, meu Deus do diabo? Vou matar a vontade. Ah, agora agora vocês estão fugindo, né? Eu fico da puta, tudo bem, cara? Eu tô doendo essas práticas. Eu quero melhor vocês e vocês vão me atirem. Vocês vão se foder mesmo. Olha a mozinha, fica viva lá, ó. Vou deixar os monstros e matarem o cara. Só porque eu tava com arma. Tá quase que eu morri. Ah, policial, não é por cima, mano. Só porque eu tava com arma por dentro dos monstros e esse jogador que me matar. Tá mal, então curra, pô! Ah, o que é que é isso? Você pode mesmo. Pô, nem. Dá ajuda mesmo. Pode ser a bomba. Pode ser a bomba. Deu bom modo, pô. Ah, não ajuda mais, não. Me vira com arma por aqui, rapaz. Não, eu vou me defender como? Pode ser por aqui. Eu vou me defender por aqui, rapaz. Quer me dar, é? Então, morre. Não, não. O bicho tá... Ah, não, policial, falou. Homem armado. Vamos atirar. Não tá vendo? Tô ofendendo aqui, rapaz. Tô defendendo aqui vocês aí dos monstros. Tu vai e me atira. Muito legal, né? Joginho pra ti. Opa, que porraça, mano. Paga só. Um tatu aqui. Cadê o tatu? Volta aqui, tatu. Cadê o bicho? Cadê o bicho, velho? Cadê o bicho feio, ó? Cadê o bicho feio, ó? Já não tem nada, não. Agora eu me perdi. Vamos ver o outro outro caminho agora. Eu precisaria fazer alguma coisa especial se eu não tivesse armado. Aí eu tô armado, rapaz. Ah, não. Vem 50 monstros. Vem 50 monstros atrás de mim. Vou matar como? No foco? Eu não sou Bruce Lee? Ah. Cara, quando eu tenho plays, ele joga de jogo, eu tenho medo. Medraza. Tem que morrer essa madrinha correndo. Corre não, tia. Eu não sou tão feio assim. Só um pouquinho, só. Não dá muito. Só pra que ela não tem nada. Cadê aquela tiazinha? Tava aqui, tiazinha. Nossa, olha aí. Tripa fazendo o seu lado. Cabeça jorrando. Sangue, tripa, tripa, sangue, sangue, tripa. Eita. O que que é isso? Rapaz, eu desci isso. Sai de rádio, sai de satanás. Sai de rádio, satanás. Sai satanás. Show satanás. Na casa do senhor, mas não tem satanás. Show satanás. Show satanás. Na casa do senhor, mas não tem satanás. Show satanás. Show satanás. Na casa do senhor, mas não tem satanás. Show satanás. Show satanás. Eu quero monstro desses aqui. Eles são fortes e atiram na gente. Sai de rádio. Sai de rádio. Vai, vai capítulo. Vai. Vai, demon. Na casa do senhor, mas não tem satanás. Show satanás. Show demon. Sai de rádio mais rápido. Demora pra morrer velho. Eu tô ficando mais forte. Eu sou o corpo Boa ca! Tira, 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 tira GM, bem cidente Final da dia? Tá tudo fechado? Uma pedra, um barraco? Vamo pra cá, então Tudo que eu queria era voltar aqui a mais, mas, tá foda vei Alta com outra pessoa, como eu vou tentar voltar com ela se eu voltar com outra pessoa? Espera aí a gente consegue ficar juntos a mais Olha uma cabana Olha uma cabana dinamite, ó A gente pode ir pra baixo, pode ir na cabana Deixa o que que tem Tem umas parras, dinamite, munição, sininizador, mas já tem tudo. Por que você não bota a munição aqui, rapaz? Quem é que deixa umas... umas pilhas... da Duracell aqui? Quem é que deixa a pilha Duracell aqui, junto com essas... essas porrinhas aqui? Ah, se fudei! Deixa a munição, tio! Quer deixar alegre, deixa a munição, pô! O que que eu vou fazer com bateria Duracell? Vai ser uma escada... Ficatio! Não, sai, capeta, sai, capeta, sai, capeta, sai! Sai, capeta, sai, fica ai, fica ai! Fica ai, fica ai! Vem, cuidado, não tá puta, hein! Ficar pra trás, não vou levar pra trás não! Não, tá puto na, não vou levar pra dentro dele! Vou levar pra dentro de um monte de arma, tá? Aquele vou criado, The Coward! Ficatio! Ficatio! Sai, para! eu vou fugir, vou fugir com muita comédia já não tem nada não, não tem nada aqui ele fugiu, olé 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 olé, não é rapaz é mais de 2 drips pô não pode ser nem mais, mas é mais de 3 drips olé, ai deu boy, bota 2 drips DRAGA Morreu Nossa, eu tirou o coração pra foda. Mota a totalidade. Nossa, morreu assim, né? Sai da puta, sai da puta. Sai da puta, sai da puta. Sai da puta, sai da puta. Você sempre pega, né rapaz? Sobe. Sobe de novo. Sobe. Sobe tio. Ae, sobe. Arquivo de bloqueado, Bullhauer. Não sei dessas porras dele aqui. É Bullhauer, burro do Hauer. Não sei sei, deve ser burro do Hauer. Cara, essa guria parece aquela guria do chamado. Essa guria parece aquela guria do chamado. Essa guria parece aquela guria do chamado. Vou atrás dela e vai matar aqui. Olha só. Já passando fase. Problema e o renegado. Quer falar, essa guria parece aquela guria do chamado. Tem gente que tá ali. Do nada ela vai atrás da gente. Bem assim. Aquela guria do Fierro também. Cara, o Fierro eu vou jogar Fierro pra mostrar pra vocês. Fierro é um jogo muito bom. Espero que essa porra desse PC rode. Fierro é outro jogo de FPS muito bom de terror. O que eu preciso fazer detonado. Tem essa guria atrás da gente. Cara, enquanto essa guria tá atrás da gente mano. Pega tudo que ela... Porque essa guria é do capeta, velho. Tu tá aqui. Esse lápis sou eu. Eu sou esse lápis. E ela é esse pendrive. Eu tô aqui de boa dando. Vou lá tomar um cigarro, vou lá beber. Essa porra aparece. Tu já morre na hora, velho. É que nem aquele jogo do Slender. Tu tá procurando as folhas. Se tu nada, tu morre em dois toques. É foda, velho. Mas eu penso fazer vídeo do Fierro também. Fierro detonado. Muito bom aquele jogo. Tem três Fierro. Eu tenho na Steam, mas a minha Steam tá com os problemas malucos aí. Pra logar. Mas eu penso fazer pra vocês aí. O Pia. O 1, 2 e 3. Nem se for versão pipichu né. Pipichu é versão pirata. Tem a versão bagunça também. Mas eu vou ver se eu vou fazer a versão bagunça ou a versão pipichu. Pipichu é versão da internet. Embaixada da internet. E a versão bagunça... Não. A versão pipichu é jogo pirata. E a versão bagunça é versão da internet. Ou seja, do torrent. Eu vou ver o que eu vou fazer. Eu sou pobre. Não tenho dinheiro ainda né. Não tô trabalhando ainda. Só que eu vou gastar 100 reais no jogo. 50 ou 20 reais. Até 1 real no jogo. Mas vale baixar na internet. Mas vale baixar o jogo na internet. Que é bem mais né. Mais em conta. Baixar o jogo na internet. Só vai demorar só pra baixar. Defassa os meus vídeos. Defassa os meus vídeos. Defassa os meus detonados pra vocês. Vocês curtem. Vocês gostem dos detonados. Que acham legal. Defassa os meus detonados. E vai assim vendo. Eu vou tá trabalhando. Vou tá pagando as contas. As vezes quando eu vou comprar um joguinho aqui. Massa lá. Vá. Sortear pra vocês no meu canal. Fazer um sorteio. Sei lá né. Pra quem tem Steam. A gente sorteia um jogo pra vocês. Aquelas porra toda. Espero que a gente consiga arrumar emprego bom né. Ou trabalhar. Já que nesse emprego ainda não deu certo. Porque. A minha conta do banco não foi atualizada ainda. Vai demorar pra ser atualizada. E os caras do banco. Os caras do trabalho falaram que não. Ô. Eu tô assim ó. Não. Sinto muito mas. Sinto muito mas já que não deu certo. A conta do banco. A gente tá. Não vai contratar. Boa sorte. Porque que adianta. Tem um funcionário que não tem conta do banco ativada. Assim com isso. A gente vai te. Tu vai te pagar como. Eu falei. Ah. Deixa eu trabalhar por enquanto. Tem conta ativada. Não. Não. A gente vai. Precisa de ti ter uma conta aberta. Dessa conta do banco. Vai demorar um pouquinho. Espero que eu consegui outro emprego. Pra eu voltar a trabalhar. E a porra que tá chovendo. Eu espero que eu tenha um emprego de boa né. Que a conta esteja. Certinho. Pra quando eu voltar a trabalhar. Eu espero isso aí. Também galera. Meu desejo de sorte. Ah. Vou arrumar emprego. Pra eu voltar a casa. Minha ex-amorada. Espero que a gente volte ficar junto. É isso aí. Me desejo sorte em tudo. Tudo de sorte pra vocês em dobro. Tudo de bom pra vocês também. Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Então vai ser. Não sei qual. Não sei se vai ser suffering. Ou se vai ser outro vídeo. É isso aí. Obrigado pra vocês e tal. Tchau. 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 Sayonara. Uhul. Tchau. Me desejo sorte em tudo. No meu trabalho. Na minha vida. Pra eu voltar com a minha ex-amorada. Fiquei tudo pra vocês em dobro. Tchau.